15 é a idade dele, tá no mundão, tá seguro, tá fortão, não vacila filho meu, paz e amor, fé no coração, é nóis moleque, seu pai te ama Te peço, paz e proteção filho meu, não vacila não, mesmo estando longe, sinto você na mente, no coração, loucuras, são do dia a dia, mas aí siga as suas, não siga as minhas, sai fora das drogas, mesmo que vier de graça Aí maluco, responde, sai fora, desembaça, assim que é, assim que tem que ser, se liga no conselho, o melhor é pra você, seu pai te ama Aquela moto louca, o jaco, a touca, tudo é ilusão, troque tudo isso, pelo lápis, caneta, canudo, por amor, dentro do coração Seu pai te ama Descola uma mina, tipo lá da vila, humilde, caseira, não faça besteira, respeite e aceite o amor, uma vida digna Sem correria Respeite sua mãe, sua tia, o primo, a prima, assim que tem que ser, assim que é a vida, melhor é pra você Não faça besteira, não se iluda, não se engana, não vale a pena morrer, por um montão de grana Loucuras, são do dia a dia, mas aí, viva as suas, não siga as minhas Drogas, cai fora, responde aí, meu, tô fora, se vier de graça, desembaça, aí, não vale a pena O vício é uma desgraça, descola aquela mina, aí, da vila, humilde, caseira, não faça besteira, respeite e aceite o amor Que vale a pena, que vale a pena, que vale a pena, seu pai te ama Quinze anos, no mundão, tá fortão, Anderson, muita fé no coração, longe das drogas, das tretas Das pegadas erradas, maluco, é nóis, moleque, na correria No dia a dia, sabendo respeitar, sabendo sair, sabendo entrar, sem treta errada, sem tirar Aí, é nóis, até o fim, seu pai te ama Que vale a pena, 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 que Amém.